A memorizar as escrituras, a você expor as escrituras de forma fiel, a você andar com a sua escritura para todos os lugares e ter orgulho de fazer isso, você consegue fazer isso? Feche os seus olhos e faça uma oração dizendo a Deus, eu quero Deus, para gerar Jesus tem que ter cânticos, tem que ter Espírito Santo, mas tem que ter Bíblia, tem que gostar do ensino, ouça o ensino, crentes imaturos não amam a Deus, crentes que não amam a Bíblia, não geram a Jesus, é por isso que os pastores sofrem, porque não leem as escrituras, Muitos das ovelhas não amam as escrituras, sofremos para ensinar coisas que estão nas escrituras, Muitos dos problemas seus não é problema do casamento, não é problema lá com seu esposo, é problema que você não está amando as escrituras, a palavra de Deus quer falar com você, nunca deixe na sua espiritualidade, que você vir um conto do ensino, é mandamento para você, é doutrinamento para a sua vida, nunca falte uma escola bíblica dominical, vocês estão dizendo para o mundo, eu amo as escrituras, é muito bom, ainda ontem a carta falou, passou uma bíblia, o homem de Deus chegou lá e falou, pregou, trouxe revelações, mas você está vendo o irmão mais simples, quando ele pega esse microfone e sobe a esse lugar e lê as escrituras, é Deus falando, é Deus dizendo, quando você diz, eu não abro as escrituras, eu não quero ouvir aquele irmão, você cala Deus, ouça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, venha e gere Jesus Cristo, porque quem está gerando Jesus Cristo ama as escrituras sagradas, como é difícil, como é difícil, ser pastores hoje, estude a palavra de Deus, fale para o outro, compartilhe a palavra de Deus, compartilhe a palavra de Deus, leia os textos, faça o seu devocional, ame as escrituras sagradas, tenha prazer de estar com ela, venha nos grupos do ensino, venha na escola bíblica dominical, venha aprender, sente, tenha prazer, leia ela, compreenda ela, olha, olha Jesus sendo gerado dentro de você, na hora que você for apresentar a Cristo, olha a excelência que você vai fazer, olha o poema que você vai fazer, olha quantas citações vão vir em sua mente, olha como o Espírito Santo vai te usar, a mentira essa jovem não estava tão simplesmente cheia do Espírito Santo de Bíblia, mas também ela, todas as vezes que ela vai fazer poesia, a mente e os lábios dela, vai com a adoração, e todos eles dizem, com o coração, com o coração, é porque nós, quando for fazer algo para Deus, para que as pessoas vejam que a gente está gerando Jesus, o Espírito Santo, a palavra só age se você tiver coração naquilo, coração é o estado de ânimo, o ânimo, o ânimo, é a alma, as emoções, aqui nós temos sons, microfones, retornos, teclados, violão, cantores, tudo isso, para fazer com que vocês gerem coração, alma, porque de nada adianta a operação do Espírito Santo, e as Escrituras Sagradas, se você não tem coração, se você não tem amor por aquilo e prazer, quando for cantar, tem que cantar com prazer, quando for trabalhar no retirão, tem que ir com prazer, com alegria, quando for pregar, tem que ir com prazer, o pecado, ele não tira as Escrituras da cabeça, ele tira o ânimo, para que as Escrituras não atuem no coração, o pecado não vai tirar o cântico da nossa boca, mas ele tira o ânimo, é por isso que as Escrituras dizem, olha, quando for fazer algo, deixe o Espírito Santo atuar, deixe a palavra e o cântico atuar, mas age com o coração, é o fogo, é o combustível, gente, nunca faça nada aqui sem delete, sem prazer, é o esforço, é o desejo de Deus, é o desejo de cantar, é o desejo de pregar, a pior igreja, é uma igreja senha, a pior igreja, é uma igreja mecânica, o diabo deixa você dobrar os joelhos, o diabo quer arrancar você, é o desejo de dobrar os joelhos, o diabo deixa você pegar na Bíblia, o diabo tira de você, é o desejo de ler as Escrituras, o diabo deixa você participar dos grupos, mas se você participa sem amor, sem a fé, sem afeição, ortodoxia morta, ortodoxia morta, é a piora das igrejas, nós temos que fazer com prazer, quando alguém diz assim, mãos para o alto e adora ao Senhor, você já tem o desejo, pastor já querendo isso, louvado seja o nome do Senhor, quando o grupo diz assim, fique em pé, você já diz, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, agora vai ser uma hora de serrão, glória a Deus, é isso que eu queria, a minha alma, faça de coração, põe a mão no seu coração, porque o Espírito Santo falou para mim, nessa madrugada, meu filho, nesse ponto, diga que eu estou curando, os corações secos, porque havia uma batalha espiritual, desde o seu passado, mas Deus está colocando dentro de você, combustível, oxigênio do Espírito Santo, aquilo que estava impedindo, a sua adoração, o nosso Espírito Santo, está gerando dentro de você, o deleite, o desejo, dentro do seu coração, está sendo renovado hoje, a motivação, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Levanta a sua mão, em nome de Jesus, Deus está curando, aleluia, glória a Deus, Deus está curando, corações aqui, faça de coração, coração, alma, eu creio que, tu és a vida, eu creio que, não há outro em palco a ti, Jesus, eu preciso de ti, Jesus, eu preciso de Deus, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível, nada é impossível para ti, Tens o meu mundo em tuas mãos, eu creio que, tu és a pura, eu creio que, és tudo para mim, eu creio que, eu creio que, tu és a vida, eu creio que, não há outro em palco a ti, Jesus, eu creio que, eu creio que, eu creio que, eu creio que, de 16 anos, uma adolescente de 16 anos andou vários quilômetros até chegar a Isabel a primeira coisa que o Espírito Santo fez depois de dizer, não temas você vai gerar Jesus é o desejo de estar junto ela andou vários quilômetros para ela estar junto com outra pessoa simplesmente isso cheia de Deus cheia do Espírito Santo com a fé ela sentia o desejo de estar em cônica ela anda vários quilômetros e agora duas mulheres de idade diferente agora tem uma jovem do lado e tem uma senhora e você sabe o que elas fazem? elas se elogiam uma a outra a Isabel em alta voz disse que eu fui abençoada mas eu quero dizer que você é muitas vezes abençoada você sabe o que que gera isso? gente que gera Jesus tem vontade de estar junto com o mundo só gente que não tem Espírito Santo só gente que não lê as escrituras que não tem coração para o Evangelho quer viver sozinho recluso sabe aquele irmão que diz assim eu não quero andar com o outro essa pessoa está com problema asco am现icó eu f RN eu sou eu que é o que eu posso espéna assar